Sr. Presidente, aparentemente nem toda a gente leita e nem toda a gente ouve. À saída da noite das negociações da Declaração de Compromisso, o representante dos sindicatos que falou pelos sindicatos nessa noite, disse o seguinte, o Governo queria apenas recuperar sete anos. Outra frase, provavelmente, se aqui tivesse ficado escrito nove anos, quatro meses e dois dias, este documento não se chamaria a Declaração de Compromisso e chamar-se-ia provavelmente de acordo. Portanto, esse ponto estava em aberto. Quem não ouviu, que ouça. E acrescento o seguinte, o Sr. Deputado que se riu muito era o Sr. Deputado que defendia um descão de gelamento sem despesa. Descão de gelamento sem despesa é o que os senhores queriam fazer, mas não é o que este Governo está a fazer. Concluo, Sr. Presidente, com uma pergunta à Sra. Deputada Heloísa Apelónia, embora saiba que ela já não tem tempo, mas já disse isto tantas vezes que faço a pergunta. Se o Orçamento de Estado só tem essa leitura unilateral que a Sra. Deputada diz, porquê é que... Oh, Sra. Deputada, ouça a pergunta. Porquê é que passado meia dúzia de dias, apresentou um projeto de resolução para fazer uma recomendação ao Governo para esclarecer o que está no Orçamento do Estado? Obrigado.